Oi pessoal, esse é meu diário de escrita número 30 e alguma coisa, 20 e alguma coisa? Por que eu nunca sei quais são os números dos diários de escrita? Bom, a questão aqui é ser um diário de escrita depois de um longo e tenebroso inverno sem diários de escrita onde eu achei que eu nunca mais fosse fazer um diário de escrita e a novidade da semana, do mês, do ano, é que eu estou escrevendo fanfic Eu nunca achei que esse dia fosse chegar, eu sempre fui um pouquinho contra fanfics no sentido de que eu nunca entendi o propósito de você consumir uma coisa que não fosse o material original Não que eu nunca tivesse tido vontade de saber mais sobre alguma coisa, de ter continuações, de ter outras histórias a respeito daquele mesmo universo só que eu sempre achei que isso fosse o papel do próprio autor, da pessoa que criou aquilo e não o papel do fã Eu nunca condenei quem fazia ou quem consumia fanfic, eu sempre achei uma coisa muito legal de fandom mas eu particularmente nunca senti esse apelo, tanto pra escrever quanto muito menos pra consumir E assim sendo, eu nunca participei deste mundo enorme que é o universo das fanfics e das produções de fãs Isso até eu entrar no universo de Cassandra Clare Quando eu comecei a consumir de uma maneira mais direta os livros da Cassandra Clare não só com instrumentos mortais, mas principalmente depois que eu comecei a ler Peças Infernais que foi quando cresceu mesmo o meu amor Eu percebi que havia ali um universo muito grande e ainda bastante inexplorado Porque a gente tem nos livros da Cassandra Clare aquele foco ali nos institutos dos Estados Unidos e no máximo da Inglaterra Mas você não tem uma extensão muito grande sobre o que é o universo Shadowhunter fora dali E eu me pegava pensando muitas vezes em como seria um instituto brasileiro Onde ficaria? Como seriam os caçadores de sombras se eles vivessem aqui? E eu sempre pensei muito nisso e tive algumas ideias, mas eu nunca coloquei pra frente porque ficava tipo, não, eu não sou esse tipo de pessoa Eu não consumo fanfics, eu não escrevo fanfics Eu não tenho autorização da vida pra fazer isso agora com 25 anos na cara E aí essa semana estava eu conversando com o Leonardo Oliveira amigo, querido, lá do Leitor a Mais E contei pra ele essa ideia, né, essa história de querer ver fanfics era uma coisa que eu guardava meio como um segredo, meio assim, sabe, vergonha alheia E eu não queria contar pra ninguém Puta que pariu, tô uma bosta Eu não queria contar pra ninguém porque eu meio que achava que se eu não contasse então não estava acontecendo Mas aí acabei contando pra ele, como tudo na vida sempre acaba contando de alguma forma ou de outra pro Léo E ele falou pra mim, cara, escreve, né, senta, vai lá, escreve e tal E falei, meu, quer saber? Eu não tô produzindo nada Eu passei os últimos meses sem conseguir escrever absolutamente nada me sentindo assim, muito cansada de tudo Apesar de eu querer muito terminar os projetos que já estavam começados A impressão que eu tinha era que eu não tinha as ideias boas o bastante pra tocar eles pra frente E aí acabei resolvendo começar esse projeto de fanfic E, cara, tem sido dias muito bons É a primeira vez em algum tempo que eu me sinto realmente compelida a continuar uma história Não que eu ache que eu vá terminar Eu acho que em algum momento eu vou acabar largando essa história pra lá, assim E vou acabar largando mão Porque eu não sei onde eu tô indo com ela Eu não comecei com um objetivo claro, sabe Eu não sei que história exatamente eu quero contar Eu tô meio que só sentindo e deixando meu coração me levar E nessa fanfic eu tô tipo... Foda-se, sabe O que eu escrevi, escrevi O que eu não escrevi, eu não escrevi Se eu terminar ótimo, se eu não terminar ótimo Se vier me der a boa, show Se vier me der a bosta, a gente escreve também E eu tinha esquecido o quanto esse sentimento pode ser libertador Eu tinha esquecido o quanto escrever por escrever É uma coisa que, assim Muda a maneira como a gente encara a literatura e o nosso trabalho, sabe Porque depois que eu comecei a publicar livros Todas as histórias que eu escrevia de uma forma ou de outra Elas estavam focadas em serem mostradas pra alguém Eu tava sempre pensando em tipo Ah, o que eu vou fazer com isso depois que eu terminar E esse foco, embora ele não seja errado Ele acaba tirando um pouquinho do prazer que a gente tem de escrever Então eu escrevi uma história sem nenhuma pretensão Sem querer terminar, sem querer mostrar pra ninguém É tipo... Ser um elfo livre Sabe? Eu me sinto dobe Eu sou um elfo livre É um pouco estranho você escrever com termos e coisas Que são próprias de uma história que não foi você que criou Então tá sendo bem esquisito Eu tô testando terceira pessoa que eu não uso há mais de 10 anos Eu tô tão acostumada a escrever em primeira pessoa Que eu nem lembrava que eu era capaz de produzir outra voz Então tá sendo tudo bem diferente Mas é um exercício muito legal E que tá me fazendo escrever todo dia Que tá me fazendo entrar em contato de novo com essa vibe criativa E que de alguma forma tá também me deixando com vontade de voltar Para as minhas outras histórias Então tem sido um bom exercício Eu consigo entender porque vocês fanfiqueiros gostavam tanto de fanfique Enfim, tem sido uma boa experiência Eu tô muito satisfeita com a minha própria capacidade de escrever Nos primeiros dias foram tipo 5, 6 páginas E escrever todo dia é uma coisa que é uma novidade pra mim também Já fazia algum tempo que eu não conseguia fazer isso E acho que depois que você passa muito tempo sem conseguir produzir nada Qualquer coisa acaba parecendo maravilhoso, sabe? Eu sei que não tá perfeito Eu sei que nem tá bom Mas tem me deixado feliz E saber que eu consigo trabalhar com coisas que me desafiam Como trabalhar com o material que já existe Trabalhar com terceira pessoa Enfim, desafiar os meus vídeos mesmo Tô gostando bastante da experiência Se eu vou terminar, se eu vou postar Já são outros 500 Mas se algum de vocês tiver interesse em saber como tá ficando a sua fanfique E quiser dar uma lida É só me pedir nos comentários que eu mando pra vocês por meio Vou ficando por aqui hoje Espero que vocês tenham curtido o vídeo Não deixem de se inscrever no canal pra continuar por dentro das novidades Segunda-feira que vem às 11 horas tem vídeo novo Vocês podem também clicar aqui nas coisas que vão aparecer na tela Pra ver o vídeo da semana passada Se inscrever no canal Comentem aí pra eu saber o que vocês acharam Se vocês já escreveram fanfique Se vocês curtem ler fanfique Enfim, vamos levar este papo para outros níveis aqui nos comentários E eu vejo vocês na semana que vem Então, beijinhos, até mais